Música Vão chegando Rony, um beijo pra você E um beijo pra você que continua aqui na RedeTV e vai assistir o nosso programa também Eu tô recebendo hoje o doutor Walter Costa Ele é médico urologista do Hospital AC Camargo E vai falar sobre incontinência urinária Que é um problema que afeta nós mulheres, mas também os homens, não é doutor? Sem dúvida, Cláudia Muito comum, afeta muito a qualidade de vida de muitos brasileiros E a gente vai estar tirando umas dúvidas aqui do pessoal Então, se você tem esse problema, não tem que ficar com vergonha de contar Tem que resolver e dá pra resolver Você manda agora o seu zap, tá? Manda aí um whatsapp pra gente que nós estamos ao vivo E o doutor Walter Costa pode responder a sua pergunta E mais uma vez, no Brasil, um caso envolvendo um cachorro da raça Pitbull Que atacou uma criança de 10 anos que está internada no hospital O cão, infelizmente, levou tanta... Que dói também, né? Levou tanta paulada na cabeça Que acabou não resistindo e morreu Esse caso com muita repercussão aí, doutor Telcorad, veterinário Em todas as redes sociais Agora, é a raça ou é o tutor? Ou é a forma como esse cão é criado? Bom dia, Claudete Então, Claudete, hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa raça Alguns cuidados, né? Que quem escolhe essa raça deve tomar Mas, assim, alguns fatores podem estar, sim, associados ao cão Que tem um instinto maior de guarda Às vezes até de agressividade Mas algumas técnicas podem ajudar e amenizam muito esse tipo de manifestação Aliás, nós temos também o Rottweiler E vamos falar sobre essa raça, o Rottweiler Sabe que quando a Marcella era pequena, ela tinha uns 3 meses de idade Vou contar uma história pra vocês Eu tinha um sítio e o vizinho tinha 2 ou 3 cães Rottweilers E quando eu tava na cozinha da casa Na verdade, eu tava saindo do toalete pra um corredor Que dava pra cozinha, pra sala E eu vi esse cão, assim, ó Ela no carrinho e ele lá Olhando pra ela, eu falei Meu Deus do céu, vai comer a minha filha Pensei na hora, né? Vai atacar, vai comer E o cão simplesmente olhou, cheirou, virou as costas E foi embora Ele tinha vazado entre o portão E eu fiquei muito assustada E ele não fez nada com a criança É, com certeza assusta, né Claudete? Uma situação de um bebê indefeso Um cão grande, o carrinho possivelmente na altura ali da boca do cão, né? Então, assim, cães soltos que escapam Mas eu acho que depende muito da criação também, né? De como o cão é criado É, o cão pode ter, sim O cão tem alguns, alguns fatores, né? Na própria raça, no comportamento Mas existem treinamentos e formas de criar Que você consegue amenizar muito esse tipo de comportamento E evitar uma situação de risco, né? Como aqui aconteceu, que a gente acabou de ver E como você está contando A criança teve as duas orelhas comidas pelo cachorro Olha, que coisa, né? Mas tem gente que tem também pitbull E diz que o pitbull é bobão Tipo, brincalhão Que não ataca, que não faz nada Bom, eu vou atacar Muito bom Deixa eu ver Não tem orelha aqui, não Mas tem coisa muito gostosa Para um belo ataque Aqui está o Valdeci Castro Lá do Rancho Português E hoje ele vai fazer esse prato aí Que é muito especial Conta pra gente, Valdeci Esse é o misto de frutos do mar Maravilhoso Deixa eu ver o que tem aqui Lula Lula, polvo, camarão, lagostinho Nossa Maravilhoso, viu? Bacalhau Bacalhau Camarões enormes Lagosti Nossa, lula Está com uma cara muito boa E é um pratão esse Serve várias pessoas, né? Esse serve quatro pessoas, né? Tranquilo Tranquilo Aqui os famosos pastéis de Belém Quantos quilos de bacalhau Saíram no Dia das Mães Lá no Rancho Português? Uma tonelada Mentira Uma tonelada O povo de São Paulo Comeu só no Rancho da Bandeirantes Uma tonelada de bacalhau É bacalhau que não acaba mais, né? São quantos tipos de pratos com bacalhau lá? São mais de 15 tipos de bacalhau Caramba Então você pode O prato que já saiu Que não está no cardápio Você pode falar Aquele prato que eu gostei Que está no cardápio Fazemos com todo amor e carinho Não tem problema nenhum Muito legal Aqui tem o famoso Zé do Pipo Um dos camarões que ele trouxe aqui Para mostrar Nossa, o que é isso aqui? Esse é um arroz com queijo Roquefort Maravilhoso É esse Acompanhe o Você vai ensinar a fazer? Vou ensinar a fazer ele, tá? Arroz com queijo Roquefort Aqui um Arroz de polvo Arroz de polvo Maravilhoso Os tradicionais bolinhos de bacalhau Que não podem faltar E uma novidade nessa mesa Tem o rocambole de laranja Como sugestão de sobremesa Que tem a receita No nosso Insta Porque a gente já contou aqui Arroba o programa Vou te contar A gente já fez Essa sobremesa é light? É light Pra quê? Com tanta coisa Opa O que que é? É a mousse de coco light Maravilhosa Tá vendo? Você come, come Bastante bacalhau Bastante bolinho Aí pra aliviar a consciência Pede uma mousse de coco light Com calda de framboesa Exatamente E pastel? Pastel você nunca trouxe aqui? É Então Tem pastel no rancho? É novidade Temos pastel Esse é um pastel de bacalhau espiritual Maravilhoso Viu? Bom Gostoso Viu? E tem pastel de leitão também É mesmo? Muito bom E pastel de bacalhau abras também Maravilhoso Ah, então quer dizer Os pratos se transformam em pastéis Em pastéis Bom, gente Tem notícias do jornalismo Tem o xerifinho hoje E mais um caso aí, ó Que dá cadeia Tudo isso depois do intervalo Fica aqui comigo, vai Diz que sim E agora nós vamos conversar Com o doutor Walter Costa Obrigada Bom dia, doutor Obrigada pela presença Sobre incontinência urinária Que ainda é um tabu pouco discutido aqui no Brasil Sobre o universo masculino Muitos pacientes que sofrem com essa condição Se sentem envergonhados em buscar ajuda médica Não é? Incontinência urinária involuntária É aquela perda de urina Que sai quando você tosse Quando você sorri demais Ou por outros motivos O doutor vai me explicar agora E dizer o que pode ser feito O que não pode é ficar com vergonha, né doutor? Sem dúvida Walter Costa Urologista do Hospital A.C. Camargo É isso aí, Cláudio O incontinência urinária Como você mesmo já introduziu ali É uma perda involuntária de urina, né? Então ela é muito mais comum Nas mulheres Do que nos homens Por conta da anatomia genital feminina O parto A frouxidez da musculatura pélvica Então isso faz com que Mais ou menos 40% das mulheres Em algum momento da vida Vai ter perda de urina Mas o que a gente tem observado Nos homens também É o aumento dos casos De incontinência Por conta de tratamentos Relacionados A alterações na próstata Então O homem À medida que envelhece Ele pode apresentar O aumento benigno da próstata E isso pode trazer uma repercussão Para o funcionamento da bexiga E também aqueles homens Que tem câncer na próstata E que são tratados Do câncer na próstata Podem ter como sequelas A incontinência urinária Que é o escape Involuntário de urina Quer dizer Pelo que eu entendi Na mulher É até um processo normal Do próprio envelhecimento Não é? E em que tudo fica mais flácido E essa musculatura também fica E no homem não Já é uma coisa provocada Agora Os homens estão procurando mais O exame de próstata Estão se cuidando mais Nesse sentido? Sim A gente tem observado Que as gerações mais recentes Elas acabaram um pouquinho Com esse tabu Do homem procurar O urologista Porque tem sempre aquela questão Do exame digital retal O exame da próstata Que afastava Os mais antigos Hoje em dia A gente percebe Que isso ficou lá atrás Que o pessoal mais jovem Graças a Deus Tem procurado E isso traz Repercussões positivas Porque você acaba Fazendo diagnósticos Muito mais precoces E à medida que o diagnóstico É mais precoce A chance de cura É significativamente maior Mas veja Até quando isso é benigno Ou seja Não há problema De um câncer Nessa próstata Pode acontecer Incontinência urinária Nós temos algumas fotos aqui Eu gostaria que você Isso Chegasse aqui pertinho Para a gente poder mostrar Aqui são alguns tipos De incontinência urinária Pois não, doutor Volta? Então Aqui a gente tem Alguns tipos Né, pessoal Destaque para esses dois aqui Então Que é a bexiga hiperativa O que é a bexiga hiperativa? É aquele desejo De chegar ao banheiro De ir até o banheiro Mas a pessoa Não consegue segurar Então no caminho Acaba escapando Isso está relacionado Com uma alteração De funcionamento Da bexiga A bexiga De uma forma involuntária Passa a ter contrações E se essa contração É muito forte Você acaba tendo Um escape de xixi Pela uretra Que é a incontinência urinária E tem tratamento Para esse tipo? Tem tratamento É completamente diferente Do tratamento Da incontinência urinária De esforço Que é o que você falou No início da conversa Que é aquela Em que a pessoa Ao tossir Ao espirrar Ao fazer algum tipo De esforço físico Ela aumenta De uma maneira Muito abrupta A pressão Dentro da bexiga E o músculo Que segura A urina Não tem capacidade De conter Essa pressão E o xixi Acaba escapando E a gente tem Aqui embaixo A incontinência mista Que é quando a pessoa Tem a combinação Dos dois Ela tem uma bexiga Que não funciona Tão bem A bexiga é hiperativa Tem essas contrações Involuntárias E ao mesmo tempo O músculo Ele é um músculo Mais frágil Que não consegue Controlar Essa pressão Que vem da bexiga E a urina Acaba escapando Doutor Walter Nesses três tipos Citados aqui A idade Tem um peso Importante? Sim, sem dúvida A idade Na verdade Ela é fator de risco Para os três Porque a medida Que o homem Vai ficando mais velho A próstata Ela pode ir aumentando De tamanho E a medida Que ela aumenta De tamanho Ela fecha o canal E aí a bexiga Começa a ter dificuldade Para se esvaziar E faz com que A pressão Para a pessoa Conseguir esvaziar A bexiga Seja muito alta E esse ambiente De pressão elevada É que leva A essas alterações De comportamento Da bexiga E para a continência urinária De esforço No homem Especificamente Como eu falei A anatomia É completamente diferente Então a incontinência urinária De esforço No homem Via de regra Ocorre após o tratamento De algum problema Na próstata E o câncer de próstata Um dos fatores de risco Se não o principal É a idade Quanto mais idoso O homem vai ficando Maior a probabilidade De ele apresentar Um tumor na próstata Que precise de tratamento E cuja uma das sequelas É a incontinência urinária E para No caso da incontinência urinária Quando a próstata Está crescendo É retirada? Se a pessoa Tiver um crescimento Exclusivamente benigno A gente tem Dois tipos de tratamento Um tratamento Que faz com que A próstata relaxe E diminua de tamanho Ou seja Você diminui A obstrução Da passagem da urina E ela diminui? Diminui Com o uso de medicação Na evidência De não melhora Com a medicação Aí o tratamento É cirúrgico Mas a cirurgia É diferente Da cirurgia Do câncer Da próstata A cirurgia Do crescimento Benigno Da próstata É uma cirurgia Menos invasiva E com menor chance De complicação Do que a cirurgia Do câncer Que você precisa Remover a próstata Como um todo Ah, nesse caso não Nesse caso não Vamos passar para a próxima figura Para você continuar entendendo Em casa E pode mandar Essa pergunta Então, só para o pessoal Em casa entender Como que funciona O mecanismo de mixão Então, nós estamos todos aqui Nossa bexiga não está cheia Nosso cérebro não está enviando Nenhum tipo de estímulo Que nos faça ir até o banheiro Fazer xixi A partir do momento Em que a gente tem Uma dilatação da bexiga A bexiga vai ficando cheia Ela comunica ao cérebro De que está cheia E o cérebro manda Um estímulo Falando para você assim Olha, sua bexiga está cheia Vá até o banheiro Quando chega no banheiro Ele relaxa O músculo chamado esfíncter Que é o músculo que está fechadinho Que impede que a urina saia E contrai a bexiga Então, o mecanismo é Contração da bexiga Com relaxamento do esfíncter Isso faz com que a bexiga Tudo comandado pelo cérebro Tudo comandado pelo cérebro, né Na bexiga hiperativa Cláudia, o que acontece? A bexiga começa a contrair Sem o estímulo do cérebro Então, de uma forma reflexa A bexiga começa a apresentar contrações Que se ela tiver uma contração De baixa intensidade A pessoa vai sentir uma urgência Para ir ao banheiro Mas ela consegue chegar ao banheiro E urinar Agora, se essa contração É uma contração com muita pressão Muitas vezes o músculo aqui Que é o esfíncter Não consegue segurar Relaxa antes E aí ele relaxa E o xixi acaba saindo Sem querer Para a mulher Nós sabemos que é muito ruim Ficar segurando O xixi Vontade de ir ao banheiro Isso pode gerar Vários outros problemas Para os homens Da mesma forma É ruim Se sentir vontade E não conseguir Ir ao banheiro? Sem dúvida O mecanismo é exatamente O da mulher Então, à medida que você Está com vontade De fazer xixi Isso pode provocar Uma infecção urinária? Olha, no caso da mulher O risco é maior, Cláudio Pelo seguinte A uretra Que é o canalzinho Do xixi da mulher É muito mais curto E a uretra Se comunica com a vagina Que é uma região Que é contaminada A gente tem uma colonização Por bactéria Então, é mais fácil Da bactéria Sair da parede vaginal Entrar pela uretra E contaminar a urina O homem Como tem o pênis A uretra é mais larga É mais comprida Então, é mais difícil Do micro-organismo Entrar pela ponta Do pênis E chegar até a bexiga E contaminar Mas quando o homem Fica segurando o xixi É perigoso? É perigoso Não é recomendável De forma alguma Tá bom Tem mais uma foto? Pode colocar Tem mais uma aí? Nessa face? Vamos aguardar aí a foto Tem um vídeo Que está rolando ali Ah, tem um vídeo Ah, peraí Então, vamos voltar para lá Vamos voltar para cá Esse vídeo mostra o quê? Esse vídeo mostra basicamente A anatomia Do sistema urinário Vamos colocar o vídeo De novo Para você em casa Acompanhar Com a explicação do doutor Então, ele mostra o que é o sistema urinário Né, pessoal? Então, a gente começa lá em cima Pelos rins Dos rins a gente tem os ureteres Que a urina que é produzida Vai chegar até a bexiga E na bexiga Que a pessoa vai conseguir fazer xixi Então, muitas vezes Os pacientes perguntam para a gente Viu, Cláudio? Assim, ah, mas eu estou com incontinência urinária Posso estar com problema nos rins? Não necessariamente Os rins podem estar funcionando Da melhor maneira possível E a tua alteração é lá embaixo É na bexiga É na uretra Então, não precisem se preocupar com isso Tá bom? Mas nem sempre está relacionado Ou nunca está? Quase nunca está relacionado O mecanismo de incontinência Não tem relação com o funcionamento renal Ele tem uma relação direta Com o funcionamento da bexiga Agora, tem que ser tratada, né? Que isso traz vários problemas Para os homens Para as mulheres também Mas hoje nós estamos falando Especificamente para os homens No trabalho Enfim, na vida social da pessoa Quais são os tratamentos mais modernos Que nós temos para incontinência urinária masculina? Então, a gente começa por medidas comportamentais Então, aquele homem Ele tem que combater a obesidade Ele tem que fazer atividade física Ele tem que evitar sedentarismo E na medida do possível O que pode ser feito É um fortalecimento Ou uma fisioterapia direcionada Para a musculatura pélvica ou perineal Isso é feito através de fisioterapia Então, em clínicas de fisioterapia E em exercícios que a pessoa pode fazer em casa Tá Então, se ela começar a fortalecer Fazemos musculação para o abdominal Fazer musculação para a musculatura da coxa e do quadril Isso já ajuda no melhor controle do esfíncter Que é aquele músculo que eu mostrei Que controla a saída do xixi Que incrível, hein? Pois é Fortalece as coxas, fortalece o abdômen Sem dúvida Porque você melhora a sustentação da bexiga, né? Então, se a incontinência Ela for uma incontinência relacionada à bexiga hiperativa Como eu falei, o tratamento é através de medicações Que inibam aquelas contrações involuntárias Então a pessoa vai ter que tomar remédio Se a incontinência é uma incontinência de esforço Relacionada, por exemplo, a um tratamento da próstata Então você tem alguns procedimentos cirúrgicos Que você pode fazer no sentido de criar uma resistência maior Esse aqui é um deles? Esse aqui é um deles Chama-se fita suburetral ou sling Nisso, o que o cirurgião faz? A gente coloca uma fitinha, como se fosse um amparo Que passa por baixo da uretra masculina E aquilo cria uma sustentação para a uretra Impedindo ou diminuindo o escape de urina pela uretra Então é indicado É simples fazer? É relativamente simples Frente a outros procedimentos que a gente costuma fazer Para câncer de próstata, por exemplo Pode passar o próximo, por favor Esse aqui é um mecanismo um pouquinho mais complexo O Cláudio é bastante interessante Ele se chama esfíncter urinário Se a gente está falando que o nosso esfíncter não está bom o suficiente O que a gente faz? A gente coloca um anelzinho em volta da uretra E coloca uma bombinha Que a gente vai implantar embaixo da pele do escroto E o que essa bombinha faz? Ela leva um líquido para o esfíncter Essa bombinha aqui, né? Essa aqui, ó A medida que a gente aciona Ela joga o... Tira o líquido aqui do reservatório E joga aqui para o esfíncter Então o esfíncter, ele fica fechado Ele oclui a uretra E impede o vazamento Nossa, é uma bexiga... Isso mesmo Robótica Robótica, nossa Funciona com bomba e tudo É isso mesmo É um mecanismo hidráulico interessante Olha quanta coisa, né? Quando o homem está com a bexiga cheia Ele precisa ir ao banheiro fazer xixi Ele vai lá, aperta o botãozinho embaixo da pele O esfíncter esvazia Aí ele faz xixi Dali 45 segundos ou um minuto O mecanismo automaticamente fecha novamente Que coisa Mas ele mesmo tem que apertar o botãozinho Ele mesmo tem que apertar É bastante prático É? E é utilizado principalmente para tratamento com a osteotectomia E tem mais algum? Esse aqui chama-se bulking Bulking, o que que é? Você injeta uma substância do lado de fora da uretra Para você aumentar a resistência da passagem da urina Então você coloca um material ali que não é absorvível Então o organismo não absorve E você causa ali um estreitamento da uretra Diminuindo também o grau de perda Então são só alguns exemplos de tratamento Para a gente trazer para o pessoal Bom, o importante então Seu recado para quem está em casa Procurar o médico, né? Sem que começar o problema Quanto mais cedo melhor Sem dúvida Quanto mais cedo melhor É um problema de saúde Que impacta muito a qualidade de vida dos homens Tem até um estigma social Porque a pessoa precisa usar absorvente Precisa usar fralda Nós moramos num país tropical Então é quente Às vezes o odor incomoda Então assim, não se sinta acanhado Envergonhado de ter esse tipo de problema Existem uma série de tratamentos E o interessante é você procurar seu médico Para escolher qual que é o melhor para o seu caso Muito obrigada, doutor Walter Costa Urologista lá do AC Camargo Eu estou louca para ela gravar a cirurgia robótica Quando vocês quiserem Tá bom Porque tem muita gente que quer conhecer Saber como é uma cirurgia robótica, né? E que o doutor faz com muita precisão e talento Obrigada No seu Instagram tem artigos que falam a respeito? Então tá aí, ó DR Walter Costa, né? Para você conseguir ver isso Se tiver alguma outra dúvida Pode falar com a gente aqui Um beijo, doutor Obrigada pela presença Volta esse castro Daqui a pouquinho eu estou indo aí Para esse misto de frutos do mar Que está bonito A mesa está lindona E a gente vai fazer essa culinária Olha, esse prato aí Que a gente vai ensinar a fazer Muito legal e é na chapa Chapa quente hoje aqui E vamos para a nossa culinária, então? Cheguei Cheguei chegando aqui Sabe para quê? Para fazer uma pergunta Quem aqui no estúdio sabe quem tem três corações? Ou aí em cima? Três corações Quem é? É, agora se eu disser Você acertou Que ele tem três corações E várias pernas Acho que todo mundo acerta, né? É um polvo, sim A nossa câmera acertou O padre Três corações Oito braços Ou pernas, né? O polvo Além de deixar o fundo do mar Ainda mais deslumbrante Porque ele é lindo lá Nadando Olha, ele é muito lindo, né? É um molusco Extremamente apreciado na culinária Tadinho Ele é lindo Mas morto ele vai bem, né? Coitado do polvo Muito bom Na panela Ele é irresistível Ele é da região Mediterrânea e asiática E caiu no gosto brasileiro Se popularizou aqui na culinária brasileira Hoje é um ingrediente Muito usado Para vários pratos Inclusive no seu, né Valdeci? É, no misto chusumá É maravilhoso No arroz de polvo Arroz de polvo Muito bom Agora, onde está o polvo? Olha aqui o polvo Três corações, hein? Caramba Olha aqui Que maravilha Olha que bonito Um monte de prato Ai, lá vai Os três corações Ai, segura um pouco Para a gente ver Olha que lindo que ele é Que legal E tem uma cor bonita Rosinha, né? É, cor bonita Rosinha, ó Isso identifica também a qualidade do polvo? É a qualidade do polvo Identifica, tá? Então tem uma rosinha assim, bonita Você viu, ó Que maravilha Então você pega É porque é bom e fresquinho Bom e fresquinho Ó Aqui Você pôs direto na água Direto na água bem quente, tá? Quando eu compro Eu tenho que lavar bem Tem que lavar bem Lava bem Tira a cabeça dele também, certo? E você prepara ele Agora vamos colocar Aqui nós colocamos Aí só tem água por enquanto Só tem água quente, tá? Tá Aí nós vamos colocar Ah, já tem que jogar na água quente Na água quente Cebola Tá Cebola Você corta ela em quatro, ó Tá? Tá Isso tempera o polvo? Isso, tempera Passa o sabor maravilhoso Para o polvo, tá? Folha de louro Tá? Grãozinhos de pimenta, tá? E você vai colocando ao seu gosto, tá? Pimenta do reino Pimenta do reino em grão, tá? Uhum Aqui Parece que ele inchou Um pouco de sal Ah, ele vai inchar bem aí, viu? É? Sal Olha lá a perna dele Como tá grande agora Eu melhoro pra É Sal Ficou gordinho Sal a gosto, tá? E vamos colocar Vinho branco, tá? Oh, o que? Já vai embebedar, tá? É Vinho branco E vamos deixar ele aqui Pro meia hora, tá? E vai deixar aqui Meia hora Sempre em fogo Bem alto, tá? Por que o vinho? É o vinho Posso mostrar uma perna aqui? Pode, pode Olha como ficou gorda Tá vendo? Olha Lindo, né? Lindo, lindo Lindo, lindo Ele engorda na hora Mas depois murcha de novo? Não, ele vai mantendo assim É? É Depois aí você, ó Ele vai mantendo sempre esse aqui, ó Olha, que cochona Ó, que legal Bem legal E sal Sal Aí coloquei Sal a gosto, tá? Então aí tem cebola Tem louro Tem grãozinhos de pimenta do reino Um cálice de vinho branco seco, né? Seco, tá? E sal E quanto tempo ele vai ficar ali? Deixa ele aí, meia hora Você pode colocar um fiozinho de azeite, tá? Tá bom? Só pra dar mais um sabor, tá bom? Ok O polvo tá lá Vai ficar meia hora aí Deixa meia hora aí, tá? E não precisa ser pressão, nada Não, né? Tem gente que coloca na pressão Cinco minutos, dez minutos Mas o gostoso é pra... É Sem pressa Cozinha isso A única coisa E uma dica importante É que você tem que colocá-lo na água Já quente Já quente, tá? Esse é bem legal, tá? Vamos lá, então Para este prato Lindo Aliás, a louça também é linda É linda, linda Se você for ao rancho português Você vai ver lá É muito grande Tem um... Bazar Não sei se é bazar É, tem um empório, né? Um empório Um empório, né? A palavra correta é essa Um empório O empório Onde tem muita louça portuguesa Muita coisa legal Muita porcelana E aí tem também Uma parte gastronômica Onde você consegue Comprar produtos Vindos de Portugal Azeite Queijo Queijo de cabra Tem muita coisa legal E uma dica Com muitos rótulos Com mais de 800 rótulos Todos portugueses Tá vendo? Muito bom Então é muito legal Ir até lá Pode ir para comer um bolinho Pode ir para tomar um vinho Com um bolinho Que eu sugiro Que é bem gostoso É bem gostoso O Marcel Que ele trouxe essa novidade hoje É legal Ou pode ir para jantar e almoço Que horas abre? Abre meu dia Às 23 horas O empório De às 10 Às 23 horas Às 10 já tem bolinho de bacalhau? Já tem bolinho de bacalhau Já saindo Então já pode ir Eu vou fazer um arroz Vamos aqui Eu vou fazer um arroz Roquefort Deixa eu ver o que você tem aqui Esse daí é o que? É o arroz, tá? Ah, você vai fazer o arroz primeiro? É o arroz Vai deixar ele Porque nós vamos gratinar ele Deixar ele bem tranquilo Aí para o arroz Então que acompanha o prato Que é um arroz Roquefort Você usa duas xícaras de chá De arroz branco cozido Uma xícara de chá de creme de leite Que já está na panela Com 50 gramas de queijo parmesão Ralado E 50 gramas de pedaços de Roquefort Roquefort Bom, enquanto derrete aí Eu vou dar um recado Vou falar com a Celeste Vamos voltar lá para a nossa cozinha A nossa culinária Bom, queijo derretido Queijo derretido Agora vamos acrescentar o arroz, tá? Então você derrete no creme de leite O parmesão também? Também não, o parmesão vai por último Não, o parmesão é depois Só o Roquefort Só o Roquefort Só o Roquefort, tá? Tá Então aqui já o arroz já está pronto E vamos colocar lá para gratinar, tá? Ok Ok E aí leva ao forno só para gratinar Só para gratinar, tá? É só creme de leite Creme de leite E o queijo Roquefort, tá? Tá E você faz um arroz cremoso, gostoso, gratinadinho Legal O nosso polvo ainda está lá cozinhando São 30 minutos Mas o Valdeci trouxe um polvo já cozido Porque veja aqui Nesse misto de frutos do mar Que ele vai fazer hoje Tem lagostim, tem camarão, tem bacalhau Que já foi dessalgado e cozido também Tem lulas e tem o polvo e camarão Com a lula você fez o que? Você vai levar lá ou tem outro? Eu vou levar ele, tá? Vai? Tá Deixa eu ver o que tem aqui Camarão Ai que bonito, hein? Camarãozão Camarão, bacalhau Só não estou vendo a lula Aqui a lula, tá? Está no cantinho Ah, está lá no canto O que você fez com a lula? Eu limpei ela Então você tem que sempre deixar ela limpinha Então está maravilhosa Vamos colocar ela bem quente Sempre coloca ela Vamos colocar um pouco de azeite A sua chapa tem que estar bem quente, tá? Tá bom Dá para fazer na chapa do seu fogão Dá para fazer uma frigideira grande, bem quente E você pode fazer na frente dos convidados O que é legal, né? Muito legal Aí ela está temperada? Está temperada só com sal, tá? Tá Só com sal O bacalhau você cozinhou O bacalhau... Desalgou e cozinhou? Isso, eu desalguei ele Mas ele está cru aqui, ó Tá? Tá Aí você faz ele... Ah, só desalgou Só desalguei ele, tá? Aqui ele está... Olha que legal Só desalguei ele aqui, ó Tá Aí entra o que? Agora vamos colocar o camarão Uhum Tudo sem tempero, por enquanto? Tudo só com sal, tá? Tá Só sal Sempre só sal Depois nós vamos jogar um azeite com alho em cima ou sobre ele, tá? Tá bom, senão não vai caber os outros Os amigos Tem muitos amigos aí É, tem uns amigos Amigos do mar Lagostinho Lagostinho Só limpo, mas mantida... É, mantida sempre, ó Tá? A casca, né? A casca Manteiga abertinha assim, ó É, assim que lagostinho é servido Ele fica lindo, hein? Ah, lindo, lindo, tá? Uhum Muito lindo Ó E você vai brincando aqui com seus... Vamos tirar o pedaço do bacalhau, Valdeci? Vamos Pra colocar o nosso polvo Uhum Cheio de braços De corações Vamos tirar isso aqui, tá? E vamos colocar o nosso polvo Mas como ele já está... Ele já está cozido, certo? Já foi cozido Já foi cozido Olha que legal Tá? E deixa ele aqui Gratinando, tá? Sempre você vai regando com azeite, tá? E ele vai ficar gratinando aí Isso, ó Aqui, grelhando aqui, ó Olha que legal É um misto de frutos do mar Que é um dos pratos lá do rancho português Tem rancho português hoje? Rancho português da Bandeirante Que da Vila Bandeirante 1051 Na Vila Olímpia No rancho 53 da Castelo Em Corderops No Rio de Janeiro Lagoa Rodrigo de Freitas E na... E na... Em Mairi Porã Na Feirão Dias Que vamos 70 sentido São Paulo, tá? É maravilhoso Nós já temos um arroz pronto lá, né? Que a gente colocou antes Quase, minha Ana Por favor Retire lá E é um prato rápido pra fazer, né? Não, é muito rápido E agora aqui nós vamos puxar o azeite Vamos puxar aqui o azeite com alho, tá? Esse você aquece? Aqui aquece um pouquinho o azeite, tá? Uhum E vamos puxar ele com alho Enquanto você tá... Aqui, aí nós vamos regar sobre ele depois, tá? Nossa, que azeite bonito Até a cor é linda, né? Esse é azeite de verdade, né? Não é primo, não? Maravilhoso Vamos pôr o alho? Vamos pôr o alho, tá? Aí é o ralado, né? É, o que... Enquanto aquece aí Eu vou lá falar da outra farm e já venho Pode ser? Vocês estão ouvindo os latidos? Desta vez não é do berinjela, não É de um rottweiler e de um pitbull Que estão aqui no estúdio Eu vou mostrá-los pra vocês já já Falar dessas duas raças E aí, Valdeci? E aí, minha amiga? Aqui, ó Vamos montar o nosso prato Tá? Se você quiser montar depois Só joga o azeite pra gente ver E depois a gente vê ele montadinho Legal E esse azeite com alho Azeite com alho ainda dá um sabor especial Nossa, maravilhoso Pode deixar na chapa Que eu vou iniciar a outra pauta E a gente vai olhando aí também Tô aqui com o Teo Corade Que é médico veterinário Tudo bem? Médico dos cachorrinhos, né? E nós estamos recebendo hoje no programa também O adestrador, o Lucas Tedesco de Oliveira Tudo bem, Lucas? Prazer Prazer, obrigada pela presença E nós estamos ainda aqui Com o Wilson Moreira Que também é, né? Adestrador Um com o Rottweiler E o outro com o Lucas Com o Pitbull São dois machos? Dois machos Dois machos Ele teria fugido da casa do tutor E atacou o garoto Na rua Comeu as duas orelhas do garoto Arrancou Feriu o garoto que tá hospitalizado E a população Tentando separar Deu tanta paulada na cabeça do cachorro Que o cachorro também morreu Um caso muito triste Que aconteceu em Nova Odessa Uma cidade aqui do interior De São Paulo Um beijo aí pra mãe do garoto Que diz que ele está em estado de choque ainda A gente imagina Com certeza E o tutor Que infelizmente Teve seu cão Que conseguiu escapar do quintal E que foi morto dessa forma Quais as características do Pitbull? Olha Claudete Como a gente tem um aqui Você vê que é um cão Que Forte Ele é dócil Mas ele é forte Ele é brincalhão Mas alguns ataques acontecem Porque o Pitbull Ele pode ter ativado um modo de ataque Ele é tomado por uma descarga de adrenalina E ele foca um alvo Pode ser um outro animal Pode ser uma pessoa Faz parte da característica da raça? Alguns indivíduos podem expressar Então você não sabe ao certo Quais os indivíduos da raça Vão expressar esse tipo de comportamento Porque tem uns que são muito dóceis, né? É, exatamente Ele para o convívio em geral Ele é bastante dóce É um cachorro compreensivo Brincalhão Mas são em alguns momentos Onde ele tem essa descarga realmente E ele ataca E ele normalmente é bastante incisivo nesse ataque Machuca bastante O Pitbull é uma raça misturada, não? Não, ele é uma raça pura, Pitbull Em quantos meses deve começar esse serviço de adestramento? E por quanto tempo a pessoa deve fazer? Normalmente Normalmente ele é filhote Por isso que ele tem esse comportamento Tá tentando chamar a atenção E normalmente é de quatro semanas A doze semanas Toda a socialização E começa com que idade? De vida São de quatro semanas de vida Ah, quatro semanas de vida É Não que dure quatro semanas Entendi Não, a socialização Com quatro semanas de vida já pode começar E por quanto tempo deve-se adestrar um cão dessa raça? Então, varia muito da personalidade do cachorro Porque a gente expõe eles a... A gente expõe eles a cada... A cada... A cada coisa de vida, né? Estímulos, sons e etc Tá Então... É basicamente isso E é bom, doutor, isso? Adestrar o Pitbull? É muito importante pra você conseguir Você ter condições de amenizar esse lado dele, né? Esse lado do ataque que pode acontecer Como eu disse, ele não é... O Pitbull em si não é uma raça que vai te atacar gratuitamente Mas existem alguns indivíduos que podem... Fazer isso Podem ter esse ímpeto de atacar Muitos ainda, Rottweiler? Tem muito, Claudete Porque a gente não vê tanto, né? Tem muito Uma raça que o pessoal gosta bastante, né? Ele é um bom cão de guarda É um bom cão de guarda Ele é muito imponente, né? Então, ele é um cão que... É forte É forte Muitas empresas utilizam Rottweiler como cão de guarda do local Então, à noite, fica solto Realmente, eles defendem muito bem E é um excelente cão pra guarda Mas, ao mesmo tempo Talvez não seja uma boa opção pra um apartamento, né? Pra um lugar menor Que você não precise de guarda Ele se dá bem com crianças, o Rottweiler? Se ele for educado, né? Você começar já desde filhote A realmente reprimir esse comportamento de mordidas Ou de rosnado pro dono Ele vai ser um cão que vai se dar bem sim Mas demanda algum trabalho E precisa orientação Quem tem, tem que ter orientação Você tem um cão, né? Que tem esse potencial De ser um pouquinho mais bravo Mais agressivo Você tem que fazer Você tem que ter a sua responsabilidade, né? De ensiná-lo E ir moldando essas características Pra não acontecer algum tipo de acidente Aí, como a gente viu, né? Bom, eu queria agradecer a presença de vocês Obrigada mais uma vez O Theo Coratti Theo, você fala sobre todas as raças No seu Instagram? Falo sim Qual o seu Instagram? Arroba Theo Coratti Me segue lá Tá, pode seguir Que ele tem artigo já lá É o nosso veterinário Tá sempre aqui Aconteceu algum problema com cão A gente já chama logo o Theo E olha, não é pra temer É pra ter cuidado Agora, pior do que tudo isso, gente É abandonar cães O que andam abandonando cães Se você não tem certeza Não aceite Não compre Não é pra abandonar Isso é um crime E aliás, é crime E você pode ser preso Se alguém te pegar Abandonando um cachorro Isso não pode ser feito, tá? Como estão? Com o Valdeci Castro Lá do Rancho Português É arroba Valdeci Castro É Valdeci Castro Underline Underline Rancho Português SP Olha, já tá quase terminando A gente vai pro intervalo E mostra ele todo feitinho aqui Que legal, legal Ó E fica macia, né? Fica macia Maravilhosa Essa lula Olha que bonito Ficou Parabéns, viu Valdeci? Ficou lindo Esse prato sai muito lá Sai, sai bastante Deixa eu explicar pra vocês Aqui o Valdeci fez pra quatro pessoas Veja que é uma travessa Abre a imagem pra mim Bem grandona, né? Dá pra ver assim, perfeito Mas lá ele é servido pra três Pra três Então é bem bonito também Vale a pena E o polvo aí, como está? Vamos ver como é que ele está Ó Aqui, ó Agora já tá É, ó No ponto Tá no ponto, tá? Uma abelhinha Ó Ele cresceu mesmo, olha Cresceu, ó Então agora é que ele seria cortado Pra ser jogado na chapa Exatamente Não é? Coloca na chapa Vamos servir? Vamos Nossa, tem uma abelha aqui Vamos aqui um Uma abelhinha Tem muitas árvores aqui Tem pé de manga Tem pé de jaca Tem pé de limão Tem pé de tudo aqui na RTV, sabia? É bem legal lá fora Bem legal mesmo Bacalhau Uhum Bacalhau tá bom Tá bom Eu quero lula 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 já tá aqui Deixa eu experimentar a lula Pra ver A lula, ela fica bem macia Quando faz na chapa, né? Vamos colocar um pouco de azeite Que esse aqui tá da chapa Que legal, ó Esse azeitezinho Vamos molhar aqui Maravilhoso Fica muito boa a lula aqui Fica muito gostoso Uhum Bom, meu querido Faça um convite do pessoal Ir lá visitar Te visitar Muito bem Vai no Rancho Português O pessoal te reconhece? Reconhece Você vai falar Você não é o conselho lá da Claudete? Fechou, sou Você não é o da Claudete? É bom Eu sou 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 lá na Rede TV Falei, eu sou Um prazer O Rancho Português A Vida Badeirante 10,51 Pode ir lá Será um prazer Receber a nossa casa Tá sempre a honra Olha que branquinha a carninha Olha que branquinha a carninha Ô camarão bom Vem gostoso Tá super saboroso Eu quero um pouquinho daquele arroz Ah, pode refletir Olha que legal Vai lá A comida é ótima O restaurante é lindo Vale a pena conhecer Parceiro aqui da Rede TV E do Vou Te Contar Beijo, meu amigo Me apresente uma dancinha nova É, é isso aí Vamos pegar uma dancinha nova Pra nós dançamos Entra lá no Instagram dele Cheio de dancinhas, cara Demais E vai ao Rancho Português Mais próximo da sua casa Um beijo Beijo Amanhã, 10h25 Eu tô aqui de volta com vocês Sempre ao vivo Até terça Até terça Se Deus quiser Tchau, tchau Beijo Beijo Foi um pouquinho Ah, se foi, João